Bom, Copacabana, Don Ibarro, gravação do Dick Valle quando eu tinha 10 anos, com só 67 anos. Tá velho, tá velho. Tempo de provogar isso. Pela manhã tu és a brisa a cantar e a tardinha o sol coente deixa sempre uma saudade na gente. Bom, Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje viva, só de Copacabana, eu hei de amar. Copacabana, princesinha do mar. Pela manhã, pela manhã tu és a brisa a cantar. E a tardinha o sol coente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje viva, só de Copacabana, eu hei de amar. Eu hei de amar. Obrigado. Um abraço. Obrigado.